E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Você está conectado no canalzinho que sempre deixa você Com as customizações em primeira mão Tira dúvidas e assim também A aquisição dos nossos produtos que são os pistões aliviados Galera, quero pedir desculpa da minha ausência, tá certo? A gente teve uns problemas aqui com o Inter Com a internet, às vezes até com vendas também Por conta disso Mas, preençou muito as coisas aqui Nessa pandemia, graças a Deus, vendeu muito A gente ainda estava com peças de pedidos ainda do começo Mas, graças a Deus, está dando uma melhorada agora, tá certo? Bom galera, estou aqui para agradecer a vocês Por vocês estarem sempre conectados no meu canal Deixando aquela força Tem gente que comentar alguma coisa aqui Não é para comentar, às vezes por não conhecer Mas é isso aí O canal, ele é livre para isso, beleza? Galera, é o seguinte Hoje eu estou aqui nas minhas mãos Com um pistão De uma carabina Poucos conhecem Esse pistão é de uma carabina De um colega meu Da cidade de Santa Cruz Do Capibari De Pernambuco Tá certo? Eu quero mostrar para vocês O pistão aliviado dela E também depois, após esse vídeo Eu vou mostrar o que vocês Podem estar fazendo se vocês fizerem uma customização errada Beleza? Então é o seguinte Novo pistão Carabina Artemis GP 1250 Sniper Olha só Pistão show de bola Ah, mas por que esse pistão aqui está todo furado? Esse pistão aqui Ele fez esses furos Depois eu vou falar sobre ele O que foi que aconteceu Então Novo pistão aliviado Da carabina Artemis GP 1250 Beleza galera? Então É Só entrar no zap Adquirir Esse produto Que não tinha Ele procurou no mercado Não tinha E acabou Mandando para a gente fabricar Beleza? Então é isso aí O pistão aliviado dela Original dela Perdão Ele tem 310 gramas 310 gramas E O pistão Esse pistão aliviado da gente Ficou com 180 E 185 gramas Beleza? Então quem tem essa carabina Pode entrar em contato com a gente Que A gente já está fabricando esse produto Tá certo? Vou deixar o zap aí E é isso aí Vamos que vamos Beleza? Então Pistão da carabina Artemis GP 1250 Sniper Beleza? Um abração a todos aí Fiquem com Deus E até o fim Tchau 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 Tchau